Audiômetro de volta a partir de hoje, de um novo local. Estamos onde o músico quer estar, onde o músico deve estar. Estamos no palco do Teatro da Univates. A apresentadora do Audiômetro, a Gabriela Quevedo, está de férias, mas em breve ela volta para curtir o Audiômetro junto com você, para apresentar o Audiômetro para você. Aqui conosco a banda Automóvel Verde. A gente vai bater um papo, a gente vai curtir o som deles e também falar dos 10 anos de carreira e do novo álbum. Então, não sai daí, que o Audiômetro está no ar. Boa noite, o Audiômetro está no ar. E aqui comigo a banda Automóvel Verde. Boa noite. Boa noite, é um grande prazer para a gente estar participando deste novo quadro aqui no teatro. Uma honra mesmo. Obrigado. A honra é nossa, o prazer é todo nosso. E começa hoje, então, o Audiômetro, diretamente aqui do Centro Cultural da Univates, que é um espaço novo, dedicado à arte. Mas antes de falar das outras novidades da TV Univates e também desse espaço maravilhoso, vamos curtir um som do Automóvel Verde. Vamos, dois minutos. Eu vou contar uma história que eu vi falar que o mundo ia acabar no ano 2000. Ei, você que está aí parado, não perca tempo esperando que tudo vai terminar. Eu vou contar uma história que eu vi falar que o mundo ia acabar no ano 2000. Ei, você que está acostumado Você tem tempo pra assistir televisão Ver a vida passar apertando um botão Ei, amigo, você está aí feitiçado Não consegue ver E as coisas estão ao seu redor Ei, agora vê se dá o tempo Viver do passado Não vai adiantar O mundo não vai acabar Não deixe o passado bater na sua porta Outra vez O mundo não vai acabar Mesmo se o tempo parar Não vai ter fim Vou contar Uma história que eu vi falar Que o mundo ia acabar Que o mundo ia acabar no ano 2000 Ei, amigo Você está aí feitiçado Mal consegue ver E as coisas estão ao seu redor Ei, agora vê se dá o tempo Viver do passado Viver do passado Não vai adiantar O mundo não vai acabar Não deixe o passado bater na sua porta Outra vez O mundo não vai acabar Mesmo se o tempo parar Mesmo se o tempo parar Não vai ter fim Não vai adiantar O mundo não vai acabar Não deixe o passado bater na sua porta Outra vez O mundo não vai acabar Mesmo se o tempo parar Não vai ter fim Não vai adiantar Sous-titrage Société Radio-Canada Automóvel Verde Alex Lima, voz e guitarra Max Lima no baixo Thiago Pedrão na bateria Completando 10 anos de estrada Exatamente O que representa isso pra vocês? Como é assim, perceber, já são 10 anos Olha, a gente já vem de longa data Eu diria, tem O pessoal aqui da região Teve a oportunidade de presenciar Alguns shows, participar da nossa história Então alguns vão lembrar Os mais da antiga Que a gente começou com as cinzas Depois teve 10 anos de banda cinzas Foram muitos shows Muitas viagens Pelo estado todo Aí a gente teve um convite depois Dos nossos brothers da bandalheira A gente tocou mais 8 anos E aí depois a gente saiu pra fazer essa formação do automóvel Porque eu gosto de cantar Gosto da minha bandalheira A gente fazia um trabalho mais de guitarras E eu senti falta daquilo Minhas composições estavam lá paradas Algumas a gente gravava Mas muitas estavam guardadas lá E eu sempre quis fazer esse trabalho Daí a gente voltou com toda a força Com o automóvel Gravamos o primeiro disco Foi ótimo E agora a gente está terminando De mixar Algumas músicas O segundo disco da banda Que vai ser lançado Hoje mesmo Aqui na Rádio Univates Junto com o programa A gente aproveita e agradece já Essa força Então temos novidades Segundo álbum O que é esse segundo álbum O que vem por aí O que as pessoas podem esperar Do segundo álbum É um show É um CD parecido Mais ou menos no mesmo clima do primeiro Com baladas Rock Balada rock também Acho que a grande novidade A gente vai regravar Algumas coisas Algumas composições do Alex Que foram conhecidas na bandalheira Como 2000 O Mundo Não Vai Acabar Que a gente acabou de tocar Se você ficasse um pouco mais A gente tem uma regravação também Do Barão Vermelho Bom Nos Boos Amigos Que é uma música Que a gente sempre tocou nos shows Uma música que nos inspira muito E a gente em parceria com eles lá Que são grandes brothers nossos Conseguimos liberar a música Então a gente regravou essa música E no mais são composições Do Alex E de parcerias como Zorro Correia E outros amigos nossos E também uma música Que o Alex comentou agora Vamos começar Começou a veicular hoje Na Rádio Univates O primeiro single Então do nosso segundo CD O CD deve chegar mais ou menos Em setembro, outubro Mas a música O Caminho Já começou a tocar hoje na rádio Uma grande parceria Tinha que ser em primeira mão Aqui na Rádio Univates E depois a gente vai tocar ela Com certeza E ela fala sobre o que Essa música Tem alguma história? Essa música na verdade Eu tinha uma melodia Bem repetitiva Depois o pessoal vai ouvir Vai ver que é uma música De três notas Só Só que eu não conseguia Botar letra nela Só tinha melodia E um dia um grande amigo meu Lá da fronteira Que a gente é natural Lá da fronteira com o Uruguai Passa os verões lá Tocando violão com os amigos E ele gostou da melodia E ele não é músico Mas ele é um meio poeta Então ele Pô, se tu não tem uma letra Pra isso Me dá um papel Uma caneta E ele escreveu a letra Em dez minutos Ele escreveu até a metade Um monte de coisa Eu na noite Não consegui digerir aquilo ali A gente tava ali Tomando uma cerveja Aí no outro dia Eu peguei E comecei a botar Na letra Só que na música Só que E ela deu meia música E aí levou um tempo Até eu conseguir Fazer uma composição Que completasse O que ele tinha escrito Porque é um tipo De composição diferente Do que eu faço E demorou um pouco Mas ficou bem legal Ninguém percebe Qual é que eu fiz E qual é Do meio da música Em diante a minha Até a metade Ele que escreveu É uma letra maravilhosa Uma coisa que saiu De repente Tá, então Depois dessa propaganda toda Vamos curtir Pode ser Eu caminho A música chama Eu caminho É uma letra maravilhosa É uma letra maravilhosa Eu caminho Eu caminho O céu não apagou O céu não apagou O minha Menina Eu te vejo Desejo Desejo um beijo Que me enfeitiçou Eu caminho E sozinho E sozinho E sozinho O que não estou Enquanto o céu não apagou Enquanto o sol brilhar Eu vou e quero Eu vou e quero Eu vou e quero Desespero Desespero E quero Um beijo E quero Como se querer fosse Eternamente sério Como o signo da minha paixão Mesmo que tudo dá Enquanto o sol brilha No meu coração O que ainda faz sentido Investindo a solidão A saudade que eu sinto Já faz tanto tempo Que eu caminho A saudade que eu sinto Veja só Depois de tanto andar É bom voltar Lembrar da estrada E sorrir Só por sorrir E tudo o que ficou Ficou ali No velho coração O coração do mundo Veja só, baby Tudo que eu plantei Já cresceu tanto E nunca mais vai parar De mostrar Que a boa nova Tá sempre ali Nas canções de sol e rock'n'roll Baby, eu sei Não é só olhar pro sol São tantos caminhos São tantos caminhos pra chegar Baby, eu sei Tem tanta estrada pra andar E tomar o rumo certo Veja só O que se lembra O que se lembra é feito Tatuagem Cravado na pele E na mente Pra tentar Buscar os novos sons E num segundo Sumir no mundo E voltar E voltar depois Baby, eu sei Não é só olhar Pro sol São tantos caminhos Pra chegar Baby, eu sei Tem tanta estrada Pra andar E tomar o rumo certo E tomar o rumo certo Baby, eu sei Não é só olhar Pro sol São tantos caminhos Pra chegar Baby, eu sei Tem tanta estrada Pra andar E tomar o rumo certo Bacana, audiômetro de volta aqui pela TV Univates Música nova também do disco novo Na verdade é o título do disco Tatuagem é o nome da música E o nome do disco também É uma música De um grande amigo nosso Que é um grande compositor Mas não grava Suas canções Então a gente já gravou Desde a época Das cinzas A gente gravou Várias músicas dele Ele é um grande compositor Com a bandalheira também Ele é um grande amigo Dos guris da bandalheira A gente acabou Apresentando eles E rolou esse clima legal As músicas Têm tudo a ver também Inclusive o nome Da nossa banda E do nosso primeiro disco Automóvel Verde É o nome de uma música dele Também inspirada em um poema Eu ia fazer essa pergunta Para vocês Por que Automóvel Verde? Que Automóvel Verde É o nome de um poema Que é de um livro O Uivo e outros poemas É o nome do livro E esse Automóvel Verde O Automóvel Verde É um poema Que conta a história De dois grandes amigos Que estavam há muito tempo Distantes E o cara resolveu Ver o brother de novo Comprou um Cadillac verde Pegou a estrada E foi uma viagem muito louca E escreveu esse poema Contando toda aquela viagem Que ele fez De 5 mil quilômetros E ele fez uma letra Em cima desse poema Já sintetizou A viagem do cara E uma música E a gente gravou E achou interessante Nossa trajetória também Começando com a banda nova Automóvel Verde Tem tudo a ver Como a gente já conversava antes São 10 anos de Automóvel Verde Mas a história de vocês É muito mais longa Começou muito antes disso Então vocês devem ter Muitas histórias Muita coisa até engraçada Para contar Existem coisas que podem ser contadas Olha, agora aqui Coisa meio complicada de lembrar Mas sem dúvida São muitas noites e noites E amizades que a gente tem Gente que a gente participa ali da noite E a gente nem lembra mais Então são coisas bem complicadas De lembrar de repente Mas sem dúvida São muitas histórias para contar Eu teria que fazer Um programa especial Só para ir É oportunidade de conhecer Também gente Que a gente admirava Tanto músicos Que a gente era Bom, a própria bandalheira A gente era fã E depois fez parte Mas outros músicos Nacionais, internacionais Que a gente fez shows juntos E pessoal de rádio, TV Foi uma grande escola Para a gente A bandalheira Principalmente Porque nos trouxe um âmbito maior Digamos assim A síntese foi bacana também Mas na bandalheira A gente conheceu O pessoal de tudo Que é rádio, TV E do sul do país E de uma parte do Brasil E tal Foi uma experiência Para a gente como músicos Muito bacana E foram oito anos E foram oito anos Não é pouco Todo fim de semana Show Estrada Foi bastante história Para se fosse registrado E para conseguir levar isso adiante Para fazer com que isso dure muito É preciso ter cumplicidade É quase como um relacionamento Ou como uma família Sim, a gente fica muito tempo junto Tocando, passando som E o programa de TV É bem puxado Digamos assim Mas é bacana Para caramba E aí são fases Que vão Fases às vezes melhores Às vezes maiores Mais baixas Mas sempre é legal Para a gente É sempre bacana Fazendo isso E vocês têm alguma inspiração Tem alguma banda Que moveu vocês Ou que move vocês Existe isso? Olha, dentro do meu conhecimento Eu comecei a tocar guitarra Com banda Com 15 anos de idade E tinha uma galera Mais velha aqui Já que já eram músicos Aqui da cidade Participavam De alguns festivais Que me apresentaram ali Os Beatles Os Stones O Led Zeppelin Então é uma influência Muito generalizada Não tem uma coisa só Tem muita coisa boa Claro que o nosso som Não tem nada a ver Com essa coisa mais pesada Mas tem um pouco Sempre Um pouquinho Tu vai encontrar De cada coisa ali dentro Um solo Ou um jeito de tocar Mas a gente tem Essa identidade De baladas rock Que é uma coisa Que eu componho mais Facilmente E a gente vai levando Mas tem sim Um pouco de Beatles Tem um pouco de Stones Algumas músicas Hoje a gente não vai Tocar aqui Mas no disco Anterior e nesse Também tem uma coisa Um pouco mais pesada Mais pro final Ali pra aqueles Que curtem mesmo Essa coisa mais forte Da banda Mas a gente Tá tentando se adaptar Um pouco mais A mídia E fazendo também Coisas que a gente gosta Claro E é isso que acaba Fazendo a identidade De vocês Porque muitas vezes Qual é a tua influência Daí A banda Acaba A banda Que é a inspiração Acaba se tornando O caminho da banda Mas não Exato A gente vai formando isso Eu e o Max Tocamos junto Desde de guri Eu comecei a tocar Com 15 anos Ele logo aprendeu E já entrou na banda E a gente compunha juntos Troca ideias Grava E põe o baixo lá Agora mesmo A gente tá terminando De mixar o disco Da automóvel Ele vai lá E bota uma voz Lá e me mostra O que que tu acha Disso aqui Ficou legal Não ficou legal Muitos solos de guitarra Parece que fui eu Que fiz Não fui Foi o cara ali Do lado Ali Pô, por que tu não faz assim Então é uma troca De ideias Que acaba resultando Nesse estilo da banda Não é uma coisa minha Algumas composições Eu faço A maioria são minhas E agora Os arranjos Essa coisa toda Que a gente vem apresentar aqui Já é a banda toda Mesmo trabalhando Pra ficar legal Uma construção coletiva As gravações São feitas No teu estúdio, Max É, a gente O primeiro CD A gente gravou Em 2004 Ainda foi na época Quando existia gravadoras Ainda, né A gente gravou Pela Fran Discos Então a gente gravou No estúdio da Fran E eu tinha recém Saído da bandalheira Eu tava voltando Pra Lajado Não tinha meu estúdio Ainda bem Arquitetado, né Mas agora Já faz 5 anos Já que eu tô com o estúdio Bem embolado Aqui em Lajado E gravo quase Todos os meus materiais Ali porque É muito mais prático E eu acho que Eu não posso não ter A melhor estrutura De som E de equipamentos Mas eu tenho um básico E eu tenho o principal Que eu acho que é tempo, né Que isso é bacana Pra pensar exatamente Os arranjos e tal Isso faz bastante diferença Então eu tenho que gravar Todas as minhas bandas lá Tem dado certo E o automóvel Foi gravado 100% lá Gravamos com calma, né Tô gravando há 2 anos Assim, sem pressa Pra exatamente fazer a coisa Com calma E com vontade É a verdade Por isso que o disco Nunca sai, né Porque a gente tá querendo Sempre uma perfeição Que na verdade Não existe Então a gente Como o Marcos falou Esses dias Gravação, mixagem A gente não termina A gente abandona Então a gente Chegou num som bem legal Hoje mesmo Casualmente Ele me deu o CD Antes eu tava vindo do carro Tô bem contente Então a gente tá contente De poder estar lançando Também o trabalho aqui Mostrando algumas músicas novas E lançando na rádio também Essa música Que a gente tocou antes Que chama Eu Caminho Espero que o público Aprove Com certeza Vão aprovar E então Pra gente encerrar Esse bloco Passo mais uma canção Pra vocês Se você ficasse um pouco mais É uma música Que a gente gravou Com a bandalheira Velha conhecida Mas é uma música Velha conhecida Que minha Que faz parte Do nosso repertório também Então a gente vai fazer Não consigo mais lembrar Depois de tanto tempo Desde a hora em que eu nasci Que o sol brilhou pra mim Sei que tudo vai passar Seja breve Ou sem fim Não há tempo Pra parar A roda gigante Mas se você ficasse Um pouco mais Apenas um sorriso Seu coração Seu coração Não vai parar Parar não faz sentido Não faz Não consigo mais lembrar Pra onde você foi E não vai mais voltar Nem te conheço mais Pra ver você sorrir Se um dia te encontrar Se um dia te encontrar Mas se você ficasse Mas se você ficasse Um pouco mais Apenas um sorriso Apenas um sorriso Pra onde você foi Pra onde você foi E não vai mais voltar Nem te conhecer Nem te conheço mais Pra ver você sorrir Se um dia te encontrar Se um dia te encontrar Se um dia te encontrar Não consigo mais lembrar Pra onde você foi E não vai mais voltar Nem te conhecer Nem te conhecer Nem te conhecer Pra onde você foi Pra onde você foi E não vai mais voltar Nem te conhecer Nem te conhecer E não vai mais voltar Nem te conhecer E hoje aqui conosco, Automóvel Verde Uma banda muito bacana que está completando 10 anos de estrada E as composições, hein? Por tua conta, Alex? A maioria, sim. Eu gosto de compor Não é uma coisa constante Tem algumas etapas, assim, durante o ano Dois, três meses ali eu pego, faço cinco, seis músicas Aí paro um tempo Agora, por exemplo, não tem nenhuma mais pra gravar Tem que começar a fazer de novo Então eu terminei de gravar esse disco E tem algumas coisas em andamento Mas tudo só rascunhado, assim, né? Então é uma nova fase, agora eu vou compor Mas a maioria das músicas são minhas Como eu te falei, a gente gosta de gravar o trabalho do Zorro Corrêa Que é o nosso brother lá da fronteira Que compõe muito bem Tem milhares de músicas Compõem o tempo inteiro, sem parar Gostaria de ter esse dom, né? E ele é bem mais poético, né? No que ele escreve Então são músicas maravilhosas Algumas a gente grava no CD Pra valorizar o trabalho dele Que fica sempre no anonimato, né? Ele grava, ele escreve no papelzinho ali Toca com a gente só Mas não chega a gravar, né? Ele tem uma banda, mas não tem muito recurso E a gente já gravou várias músicas E vocês sentem essa cobrança? Essa pressão, acho que é uma pressão particular De cada um, às vezes De alguns músicos Pô, preciso compor Eu preciso ter produto meu Olha, eu sempre gostei de compor Desde o primeiro momento Que eu comecei a aprender Ré, sol e dó Escrevi aquelas coisinhas bem bobas, né? A gente vai amadurecendo Com o tempo, as composições A gente vai pulindo Certas frases, certos versos Não repetindo muitas palavras A gente aprende, né? Como tudo Então, claro, vai amadurecendo, né? Mas eu sempre gostei de compor É uma coisa minha, né? Não é uma coisa que eu Ah, tenho que fazer Sempre foi Pra bandalheira também Eu fiz algumas músicas Especificamente pra banda Né? Em 2000, o mundo não vai acabar Foi bem na época Que a gente tava tocando Ali no auge da banda E aquela coisa O mundo vai acabar Em 2000 E todo mundo Pô, vou fazer uma música Né? Peguei a guitarra E foi uma música que saiu rápida Assim, numa tarde Que virou um Bom, um grande hit Do rock gaúcho, né? E a gente mantém até hoje Abre os nossos shows Com essa música Todo mundo canta Então, algumas São mais fortes Mais impactantes, né? Que nem a balada Se você ficasse um pouco mais Uma música que eu fiz Pra um amigo meu Saiu muito rápida também E faleceu, né? Um grande brother Das antigas Que vivia junto com a gente Ajudando, trabalhando Com a banda Tava sempre presente Era uma melodia Que eu tinha também Que nem eu caminho Tava lá Dois anos guardada E serviu como inspiração Né? Essa partida dele Algumas pessoas pensam Que a música É pra alguma Ex-namorada Né? Coisa Mas não tem nada a ver Mas ela tem duplo sentido, né? Então, já me identifiquei Com outras pessoas Falando comigo Em rádios Às vezes Pô, Alex Queria saber Tu fez pra quem Essa música Não, que essa música É pra um amigo meu Ah, não acredito Tem tudo a ver Com eu E a minha namorada Com a minha história Então, eu acho interessante Isso das composições É, e o legal É que a gente Nesse ponto A gente percebe Como cada pessoa Interpreta A nossa música A tua música De uma maneira diferente, né? Isso que deve ser O mais bacana E de várias idades também Claro De várias idades Pô, tem tudo a ver Com a minha história Como é que tu fez essa música Pra quem tu fez Não, essa música Fiz pra um amigo meu E músicas cover Que tipo de som Que vocês gostam de tocar? Nos shows A gente costuma fazer As músicas Que nos influenciaram Né? Que são Rock nacional Barão Vermelho Made in Brazil No rock gaúcho também, né? O TNT É uma banda que Foi precursora Mais ou menos Na nossa época, assim Mas ela estourou Logo no começo Então foi uma referência Pra gente também São grandes músicos E fizeram Grandes músicas Muito legais, né? E também Alguma coisa internacional Deep Purple Stones Mais ou menos As coisas Como eu falei Essa mistura É uma coisa Que é difícil A gente escolher Tem muita coisa Que a gente gosta, né? Coisas que o pessoal Não curte muito hoje Por causa dessa mídia Não expor tanto isso Como antigamente Tinha, né? Rádios Que tocam Que nem a Univads Que toca Ainda bem que A gente tem Algumas rádios Que nem a Univads Que toca Essas músicas Maravilhosas Que a gente adora ouvir Tá sempre ali Com o carro Tá sempre sintonizada Então são poucas Infelizmente Mas é como eu te falei De ter uma experiência Uma influência Muito grande Do rock gaúcho E do rock nacional O Frejá O Barão O Cazuza A gente tava começando A fazer uns acordezinhos ali Os caras já estavam tocando lá Mais uma dose Aquilo era tudo de bom Então a gente toca Algumas músicas Do Barão Do Frejá Inclusive São músicas Que tem um pouco a ver Com o nosso estilo Não só por gostar deles Mas fecha um pouco Inclusive a gente se adonou Dessa bons amigos Meus bons amigos E agora nesse show Que o Frejá fez ano passado Aqui em Lajeado A gente teve oportunidade De abrir Ali no No clube Tiricaça E conversamos com ele E com o Autor da música Que é o Maurício Barros Tecladista Da banda E eles não tiveram Nenhum empecilho Em relação a liberar Pra gente Inclusive A gente tocou no show Eles filmaram com o tablet Adoraram a versão E é só a gente liberar Agora com a gravadora Lá Uma burocracia pequena Então a gente vai Incluindo algumas músicas No repertório Que a gente curte Falando de rock De outras bandas O cenário atual Do rock Não é dos melhores Já foi melhor Pra quem toca Esse tipo de música É São fases Como a gente falou E acontece Isso aí a gente tem que Entender e aceitar E realmente O rock A gente se criou Desde aí Da época Dos 15 anos Do Alex Quando eu comecei Da coisa Realmente Hoje não temos Um cenário Eu digo que a gente Não tem nenhum cenário O rock gaúcho Era o nosso Era o nosso diferencial Além da música tradicionalista Gaúcha Que eu respeito também Acho bacana Mas dentro da música popular Digamos assim Aqui no sul Era o rock gaúcho Hoje a gente não tem Nem o rock Nem o pagode Nem o nada gaúcho Digamos assim Não temos nenhuma coisa forte De uma identidade bacana Isso eu sinto bastante falta Aqui no sul Então o lance é não parar Não A gente não para Na verdade A gente teve essa oportunidade De viver o lado mais forte Do rock gaúcho Participar Fomos convidados Pra participar De uma banda Que nem a Bandalheira Que na época Já era bem Estava na estrada Com toda a força Foi um up Pra gente também Mas infelizmente Agora Teve uma queda Mas O rock gaúcho Ele está sempre presente O rock brasileiro Vai estar sempre presente Isso pelo menos Com a estrada Que a gente tem Pela experiência Que a gente teve A gente sente Muito presente Isso Que dificilmente Vai sumir Acabar Tem algumas coisas Que viram Modismo Some Nunca mais ouviu A lambada Ou essas coisas Mas o rock Está sempre aí O pessoal da velha guarda Do Tenente Cascavel Que é uma banda Que é uma mistura Do TNT Estão fazendo shows Maravilhosos Como se fosse na época Lá Quando o TNT Foi lançado Tocam as músicas Até hoje E gente jovem De 18 anos 17 anos Curtindo Cantando ali na frente Como se fosse na época Então quer dizer Então quer dizer Que é uma coisa Que se renova A cada ano E a gente tem o papel De manter isso aceso Vivo A gente tenta Então ajudem-nos A manter isso aceso Toquem mais uma Para a gente curtir Essa é o carro-chefe Do nosso primeiro disco Que chama Você me faz delirar Eu passei na sua rua Você não estava lá Esperei a noite toda Só pra ver você chegar Mais uma noite Que eu não durmo O sol parece não chegar Bebo pra não ver Passar o que eu vou Mesmo quando quero paz Você me faz delirar Mesmo quando quero paz Você me faz delirar Procurando pelas ruas Encontrei você no par Esperei a noite toda Bebê Só pra você me notar Mas você riu do meu cabelo Evitou o meu olhar Evitou o meu olhar Você não sabe Quanto eu tô sofrendo E mesmo quando quero paz Você me faz delirar Mesmo quando quero paz Você me faz delirar Não quero te ver Pra não lembrar Que só com você Vou pra qualquer lugar Não quero te ver Você me faz delirar Você me faz delirar Mesmo quando quero paz Você me faz delirar Oh, 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 oh Teus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber Cada um fez sua vida de forma diferente Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes? Nossos sonhos, realidade Todas as vertigens, crueldades Sobre nossos ombros, aprendemos a carregar Toda vontade que faz virar o bem Que fez pra mim assim, assim Me fez feliz assim O amor sem fim Não esconde o medo De ser completo e imperfeito Teus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber Sobre nossos ombros, aprendemos a carregar Toda vontade que faz virar o bem Que fez pra mim assim, assim Me fez feliz assim O amor sem fim Não esconde o medo De ser completo e imperfeito Não, 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 não O amor sem fim Não esconde o medo De ser completo e imperfeito Não, 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 não Tá aqui pela TV Univates com a banda Automóvel Verde E a gente conversava antes a respeito dessa cumplicidade dentro da banda que precisa ter e tal Vocês dois são irmãos, Alex e Max Lima E eu sei que os filhos de vocês também estão sempre muito envolvidos com a música também, né? Sim, claro, né? Toda família meio, depois do Alex entrou nesse ramo meio musical, né? A minha mulher, a Cláudia Lima também canta Alex contaminou então, pessoal Isso, contaminou O Max veio nessa carona, né? Violão, vai, legal Tocava, compunha, comecei a participar de fazer banda Ele entrou, né? Então, puxa um pouco, eles estão dentro de casa, né? Inclusive minha filha veio hoje aqui porque queria ver, participar, né? É conhecer e a guitarra tá em casa, ligada, ontem mesmo, hoje mesmo eu liguei, afinei a guitarra, né? Ela, me dá aqui, deixa eu tocar Aí passou já a tarde toda tocando a guitarra Aprende muito rápido, né? Porque a gente tá ali mostrando Acho que tem um pouco também de sangue isso, né? Alguns aprendem bem mais facilmente, né? Então eu passo as coisas pra ela Nem anoto direito, assim, só no ouvido E a gente toca, canta junto E vai indo, né? Tem outras prioridades, coisa, mas a música tá sempre presente, sim Na família Cresceram nesse meio também, né? Cresceram vendo o palco Cresceram nos camarinhos e tal Então estão um pouco bem, estão bem acostumados com isso, né? Pra eles é mais normal do que até pra gente Que não tinha isso antes, né? Ninguém antes da família que tocava e tal Então pra eles é muito mais normal, assim, ver essa coisa de instrumento pra lá e pra cá A gente tocando, né? E apesar disso, ainda existe algum tipo de incentivo? Vocês dizem, ah, faz a aula, eu te dou a aula Eu acho assim, a gente deixa rolar, né? Ela gosta... Hoje a gente... Na nossa época o outro andava de bicicleta, tocava guitarra ou jogava bola, né? Então não tinha muitas opções Então a gente pegava, era guitarra, então agora vai ser guitarra 5, 6 anos tá querendo guitarra até aprender Então hoje a gente tem muitas atividades, né? É o vôlei, é a patinação, é a aula de inglês, aula de... Então sobra pouco tempo pra se dedicar muito ao instrumento Que é uma coisa necessária pra desenvolver uma coisa mais aprofundada, né? Mas a gente deixa rolar A minha tem 11 anos ainda, gosta muito de patinar Então tá se dedicando bastante a isso Mas é muito pequeno ainda, né? Pra tomar uma decisão Que caminho isso é? Deixa rolar Acaba sendo também mais natural, né? Falando de novo da banda Aonde vocês querem chegar? Vocês já estão onde vocês queriam chegar? Ou o que vem por aí? É, o que a gente quer... Antes a gente tava comentando também O rock hoje não é tão como era antigamente A gente não faz tantos shows quando a gente tocava, quando a gente fazia A gente talvez não ganha o quanto, né? O equivalente hoje ao que a gente ganhava talvez na época da bandalheira Mas a primeira coisa assim, a gente não é músico Pelo menos a gente escolheu ser músico não foi por dinheiro, né? Não foi essa a primeira opção, assim, né? A gente é músico, a gente gosta A gente faz rock porque a gente gosta de rock Então a gente toca por tocar, a gente não tá aqui por dinheiro, né? Então a gente não se importa dessa situação O que a gente quer mesmo é tocar, né? Então assim, tendo a oportunidade da gente estar sempre na estrada Fazendo show todo final de semana E se divertindo, eu acho que é a nossa satisfação, né? Muita gente fala assim Pô, Max, mas tuas bandas são tão legais Outra banda e tal Como é que tu nunca deu certo, né? Como é que eu não dei certo? O que é dar certo, né? Tá certo é ganhar dinheiro ou é ficar famoso, é ser reconhecido? O que que é, né? Claro, quem não gostaria de ter o reconhecimento? Eu, muito mais do que ganhar dinheiro ou ser celebridade Eu ficaria muito contente com o reconhecimento nacional, mundial Na minha música, né? Todo mundo achando o máximo Eu ia achar super legal Muito mais do que estar ganhando dinheiro Com uma porcaria de uma música, enfim, né? Mas não é só isso que é o principal, né? O que eu quero é me divertir todo final de semana Fazer meu rock and roll E alguém gostar, né? E se tem uma galera curtindo, elogiando Estamos tocando E não é de muito tempo que a gente tem essa mídia, né? Que nem vocês aqui Esse trabalho de TV e rádio A oportunidade aqui no Sul nunca foi uma coisa muito Tu vê as bandas na época que começaram Ali, em meados dos anos 84, 85 Que essa turminha ali Que formou o primeiro rock gaúcho Que sobressaiu, assim, mais shows e mídia Não tocava muito nas rádios Era só ali a Rádio Ipanema ali que tocava o rock O pessoal até ficava meio bravo Pô, por que que não abre nem espaço? Era só aquela música americana de novela Depois o pessoal começou a ceder As gravadoras aqui não tinham grandes também estruturas Pra fazer uma gravação, pô, a nível do que vinha de fora Então isso diferenciava um pouco E a oportunidade não era tanto Mas o rock gaúcho, né? O Rio Grande do Sul em si, inclusive O Frejá fala muito Ele vem tocar aqui Não é querer encher a bola, né? O público é muito mais receptivo pra esse lado do rock, né? E aonde tem muito rock Mesmo no Brasil é aqui no Rio Grande do Sul Porque por aí afora a coisa é bem mais variada, né? Rio e São Paulo não tem tanto rock, assim Casas de rock, shows de rock, né? O pessoal vem muito tocar aqui no Rio Grande do Sul E valoriza muito esse público daqui Bom, já estamos encerrando Então, a agenda de vocês O que vem por aí, qual é o próximo show? Olha, o que a gente pode adiantar é que o nosso CD A gente tava trabalhando bastante em cima do CD, né? E a gente tá programando agora a partir de setembro Quando o CD chega, setembro, setembro e outubro, né? De começar a turnezinha de divulgação aí Tem algumas coisas aí pela volta Mas o forte agora da gente é a partir de setembro Pra divulgar o segundo CD da banda, né? Mas se alguém quiser acompanhar, né? No próprio site da banda, que é automóvelverde.com.br Pode ir lá ver a agenda, fotos, algumas músicas do primeiro CD Agora a música do segundo CD também A gente colocou essa, o caminho, né? E os próximos shows aí da banda E também contato pra shows aí Entrem em contato e levem a Automóvel Verde Tá certo, eu agradeço imensamente a presença de vocês Foi muito bacana Ainda mais na inauguração do Audiômetro aqui no Teatro da Univax Maravilhoso, ótimo A gente que agradece Nesse momento que a gente vai fazer o lançamento do disco Poder fazer esse programa já num lugar novo tão legal Tá certo, então Obrigada você aí de casa Acompanhando o Audiômetro de hoje Agradecimento a tribo E é isso aí, a gente te espera Na próxima quinta-feira Audiômetro aqui pela TV Univax A gente encerra então com a banda Automóvel Verde Com mais um som e até mais Não sei se vou me acostumar Eu não pensei em te encontrar aqui Quando eu te vejo, fico sem jeito Não sei se fico ou vou embora Então chegou a hora Eu vou partir pra nunca mais voltar Não posso me prender no passado Mas quando lembro do teu olhar Eu quero ficar Isso não pode dar certo Isso não pode dar certo Não, não, não Preciso controlar o coração Eu sou escravo dessa minha obsessão Mas se você não me ligar Então não tenho mais por que esperar Eu andei pensando Eu andei pensando direito Eu andei pensando direito Eu tô precisando encontrar O meu lugar Então chegou a hora H Eu te dar Eu vou entrar Eu vou partir pra nunca mais voltar Não posso me prender no passado Mas quando lembro do teu olhar Eu quero ficar Isso não pode dar certo, não, não, não Preciso controlar o coração Eu sou o escravo dessa minha obsessão Isso não pode dar certo, não, não, não Preciso controlar o coração Eu sou o escravo dessa minha obsessão Isso não pode dar certo, não, não, não Preciso controlar o coração Eu sou o escravo dessa minha obsessão Isso não pode dar certo, não, não, não Preciso controlar o coração Eu sou o escravo dessa minha obsessão Não, não, isso não pode dar certo, não, não, não Preciso controlar o coração Eu sou o escravo dessa minha obsessão Isso não pode dar certo, não, não, não Preciso controlar o coração Eu sou o escravo dessa minha obsessão Obrigado Eu sou o escravo dessa minha obsessão Eu sou o escravo dessa minha obsessão Eu sou o escravo dessa minha obsessão